Vamos entrar no mercado brasileiro, agora façam as perguntas que desejarem, se eu souber responder, não é? Se eu souber responder também, também não digo-vos depois que respondo mais tarde. O Brasil, vejam, vocês têm noção da dimensão, isto é um continente, não é? Só a área do Brasil é um continente, a sério, não é? Tem uma dimensão continental. A área mais rica, onde está quase 40% do PIB brasileiro, anda aqui na zona sudeste. E depois temos o Brasil a diferentes velocidades, a diferentes realidades e tudo isto tem de ser, ou deve ser estudado. Nem em 3 ou 4 horas nós ficamos a conhecer a realidade. Ah, pôs aqui algumas fotos. Isto é em São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, isto é Belo Horizonte. Isto aqui é Salvador, isto aqui é Fortaleza. Portanto, São Paulo, pode ser um mercado de 12 a 20 milhões, não é? Mais ou menos. Rio de Janeiro, 5 ou 6 milhões à volta disso. Belo Horizonte anda nos 2.5, 3 milhões. Portanto, é capaz de ser, a seguir ao São Paulo e Rio de Janeiro, é capaz de ser a cidade mais, é capaz de ser a cidade mais interessante até numa ótica de renda e de poder de compra em Minas Gerais. Salvador, a cidade, também já estive lá duas vezes. E Fortaleza, também anda à vontade disso, 2, 3 milhões. Fortaleza é engraçado, também já estive lá. Fortaleza é engraçado, temos a Avenida Beira Mara, isto é engraçado. Depois, lá para trás, é uma realidade totalmente... Isto aqui parece uma coisa bonita, não é? A realidade de Fortaleza é engraçado, que a cidade da Avenida Beira Mara é interessante. Mas depois da segunda linha, terceira linha, a coisa desce drasticamente, parece uma cidade à parte. O grupo dos 10% com renda mais baixa é 69 meses mais numeroso que os 10% de renda alta. Veja, 20 milhões de ricos, mas eu quando digo ricos, é pessoas com poder aquisitivo. Portanto, são 10% da população com muito poder aquisitivo. 80 milhões, isto é um panorama que aconteceu no Brasil da oportunidade para produtos de consumo, que é, eu julgo também da parte das infraestruturas, da parte toda de... Que é, há uma classe média, que são quase entre 60 a 80 milhões, que não tinham poder aquisitivo há coisa de 10 anos, com a parte toda de... que está relacionada com a banca, com o impa, isso também é outro senão. Ok, o Brasil é o país que... que menos poupança tem na América Latina. Portanto, os brasileiros não poupam. Isto é bom, não é uma bondade. Mas, não é uma bondade. Mas depois, entretanto, estamos a falar de quê? Estamos a falar de um país que, de um momento para o outro, teve o que eu chamo de quase uma massificação de uma classe média. Que é, havia, há um conjunto de muito grandes pessoas, quase 60 milhões, que passaram a poder ter acesso a um conjunto de produtos que há 10, 15 anos atrás não tinham. E isso também deveu-se à parte mais de políticas sociais e sujeitas básicas. Sim, sim, políticas de ajuda na parte... vejam isto, que é 50 milhões de pobres. Está bem, depois temos esta realidade também, não é? 50 milhões de pobres. Mas, é o que é? Segundo o maior consumidor de jatos executivos e helicópteros. Portanto, em São Paulo, não sei se vocês estão cá em cima nos edifícios, muitos deles têm helicópteros, portanto, as pessoas... É mais fácil deslocarem esse helicóptero do que andarem de... Até por uma questão de segurança e de rapidez. Portanto, é normal que estamos em São Paulo e dizemos-nos vamos ter uma reunião daqui a duas horas e ficamos presos no trânsito, não é? Portanto, saem à rua, é pá, 6 milhões de carros, 4 milhões e meio de carros todos os dias, não é? Portanto, são estas questões a nível de trânsito que também é preciso ter em medida. Segundo o maior mercado consumidor de micrófone, segundo o maior mercado consumidor de smartphones. Portanto, a parte toda de comunicações e... Portanto, no Brasil, para vocês terem uma ideia, só numa ótica de ativos, há 270 milhões de simcars ativos. Portanto, o brasileiro já tem 2 e 3 telemóveis, não é? Portanto, tenham atenção nisso também que é importante. Segundo país, em termos de banca eletrónica, ok, estão muito avançados também nesta área. E a banca abriu, porque eles têm aquela parte toda, vocês sabem como é que foi, o parcelado, portanto, coisas de facilitação numa ótica de compras. Isto também para algumas pessoas possuem de 100, não é? De quem anda no mercado farmacêutico. Segundo o maior mercado para o Botox e para o Viagra. Botox numa ótica de cirurgia cosmética e o Viagra... Terem atenção à saúde sexual, se é melhor o que quiserem. Mas é importante também. Maior crescimento mundial, a parte toda de... Tudo o que são a parte de ginásios, de produtos de diet, saúde, bem-estar... É um mercado absolutamente anormal em termos de dimensão. Portanto, o brasileiro faz muito mais esporto que nós. O brasileiro gosta de se cuidar, não é? Gosta de estar bem numa ótica desportiva, de saúde, não é? Portanto, à volta disso também há um mercado anormal que, entretanto, muitas vezes não é aproveitado. Vejam isto por causa do mercado de luxo. O mercado de luxo, provavelmente, a seguir à China, é dos mercados de luxo mais importantes para trabalhar. Vou-lhes dar um exemplo concreto. A Tiffany's, que só abre, muitas vezes, a Tiffany é americana, de joias. Às vezes a Tiffany's só abre, quando abre, uma Tiffany's por um país inteiro. Só em São Paulo há duas, agora não sei se há quase três. Para você ter uma ideia da dimensão, às vezes, das coisas. O quarto maior mercado é consumo de mão de lampre, mercados de luxo. Sexto país no mundo, ok, de software, também é muito forte na parte de TI. Ferrari também, não é? Portanto, nós estamos habituados. No São Miguel já se vê isso, que é, podemos estar na... Nós chegamos a ter um showroom permanente. Na AIP chegamos a ter um showroom permanente de mostra de produtos portugueses em São Paulo. E uma loja no Rio. Hoje em dia não tenho, tenho intenção. Aquilo que falamos do associativismo, da ligação das empresas, São assuntos que depois podemos falar em privado. Mas é interessante vermos, tipo, numa cidade como São Paulo, ou na Avenida Europa, em avenidas, de estarmos nós a cruzarmos outro táxi e ver um Ferrari, ou um Porsche, não é? E carros cá de cima a passar, depois com mais dois ou três jips de segura essas, que, entretanto, vão dar apoio, não é? Eu já tive lá algumas coisas, eu já estive em alguns sitos, em São Paulo, em situações mais de feio, que eu entretanto, o rendimento per capita que estava à minha volta, pá, eu próprio, eu era uma formiga, que não tinha qualquer tipo de dimensão, infelizmente através da AIP, na altura tive a oportunidade de me cruzar com pessoas, pá, interessantes também. Na parte toda de moda, têxtil, embora eu gostava uma pessoa, mas depois, entretanto, na parte toda têxtil, embora eles sejam grandes fabricantes, não é? Tenho-se a lembrar disto, mas tenho fabricantes, mas é um dos mercados mais interessantes também para se trabalhar a parte toda de... Esta parte, esta parte é uma parte que, muitas vezes, vocês dizem, ah, pá, é registro, SINPI, patentes, tenham muita atenção a isto, o quê? É um mercado maior do mundo, a nível de patentes e de registros na procurada industrial. O que acontece? Aconselhos, se vocês quiserem fazer um investimento significativo no Brasil, pá, que tenham muita... Isto é muito, muitas vezes, ignorado pelos portugueses, e depois leva às leiras, o quê? Há muitos artistas que estão a não ir no mercado a registrar as nossas marcas, ou coisas que, entretanto, vão ter... Por exemplo, a Ramírez, por exemplo, é um caso, só que eu... O nome pode já ter sido, se não for cuidadoso, na forma como, entretanto, o nome está protegido, a nível de patentes industrial, ele provavelmente já ouve um brasileiro ou outro que já fez uma... ou tentou furar alguma coisa e ir a registrar a marca, para depois, entretanto, para amanhã, dizer, meus amigos e amigos, eu sei que vocês ainda têm alguma pujança, querem crescer no mercado, podem crescer, pá, eu neste momento sou capaz de vender o meu registro, porque vocês vão para o próprio site, .com.br... Percebem? Tudo isto, às vezes, se não é bem trabalhado, não é bem cuidado, pode-nos impedir, ou pode-nos impedir, não é de penetrar no mercado, mas é de alguém poder estar a denigrir a nossa imagem, ou de nós termos de gastar algum dinheiro, antes mesmo de... para podermos ter... Aqui é que vocês veem, a economia do Brasil, devido ao que se passou nos últimos dois anos, 2015 e 2016, a nível de quebras, vejam o que é que não caiu, quantos mil milhões é que estão aqui. Portanto, a economia, basicamente, numa ótica, é assim, uma ótica, se fizermos numa ótica de real, isso não acontece, por isso é que a paridade de poder de compra aqui é que entra. Se for numa ótica de indexar depois o real à moeda americana, não é, ao dólar, basicamente, a economia, os tais 3,5% de dois anos a cair, não é, 7%, pá, assim, de uma forma bruta ou só pateira de dizer, vejam o que é que significou. Basicamente, a economia brasileira contraiu, numa ótica de dólares, contraiu, pá, 20%. Pá, 20% são 3 ou 4 economias portuguesas, não é? Pá, vocês, para terem uma pequena percepção, o Brasil é o quarto maior receptor mundial de investimento estrangeiro. Quebrou um bocadinho nos últimos dois anos, mas é um grande receptor de investimento estrangeiro em diferentes setores de atividade. Mas o que me bloqueou aqui, o mais chocante é isto, que é o que nos interessa, é o valor, é o que eles compram. Eles compram bastante, mas vejam, mas vejam a quebra que se deu em termos do que é que eles compravam fora, não é? Portanto, perderam, pá, passaram a comprar menos. Aqui vocês veem, não é? Conseguem ver, isto é PIB, não é? O que é que ele cresceu? E aqui está 2016, vejam, isto são expectativas, não é? Portanto, 2017 crescer ali 0.4, 0.5, tal, vejam. Este processo de vida em janeiro era no 0.9, pronto, dá lugar. Mas 0.9 não é nada, quer dizer, 0.9 não é crescimento. É como aqui em Portugal nós dizermos, epá, crescemos, fantástico, crescemos 1.3, 1.4, o ano passado 1.5, mas isso não é nada, não é? Nós pagamos taxas de juros para a economia funcionar de 4%, vocês dizem assim, acham que a economia liberta meios para pagar a dívida que tem? Não. Pá, crescer 1.5%, se entrarmos com a inflação não não crescemos nada. Esta é a realidade, portanto, Portugal está parado há 15 anos. Está ligado a as pães. Está parado há 15 anos, Portugal não cresce há 15 anos. Claro, podemos ser felizes e bater palmas todos os dias e tal, e ser otimistas, não é? Que eu acho que é importante. Depois, entretanto, começa este termo de bens, vejam, é também, para terem uma ideia das quebras, tanto de exportações como de importações. Para vocês terem uma pequena perceção da balança comercial a nível geral no Brasil, que é, eles tinham uma, e foi aqui que entretanto também se deu uma mudança no paradigma, foi quando eles começaram a sentir isto, que é um salvo entre aquilo que exportam, isto é o que eles exportam, isto é o que eles importam. Vocês têm noção, vejam, tendem atenção à dimensão da economia brasileira, isto são valores globais, mas tendem atenção à dimensão da economia brasileira, nós, reparem, vocês viram aqueles dados que eu mostrei anteriormente, uma economia portuguesa que é um bocadinho da economia brasileira, e nós vendemos 70 mil milhões, 74 mil milhões e compramos 70 mil milhões. Vejam quanto é que o Brasil compra. Epá, se esta economia brasileira estivesse aberta, e efetivamente aberta, eles não compravam 226, compravam para aí 600, 700 mil milhões, o normal, o Brasil, se fosse um país aberto, devia estar a comprar para aí 700 mil milhões. Epá, e aqui é que estão as oportunidades, que é, o Brasil, ao naturalmente se ter de abrir, desculpem, ao naturalmente se ter de abrir, é um mercado, pá, realmente muito grande. E eles vendem, entre aspas, ou exportam, 3 vezes só mais do que nós. Acham isso muito para a dimensão da economia brasileira? Não, cara. E eles compram só 3 vezes mais do que nós. Será natural isto? Claro que não. Portanto, é uma economia fechada, infelizmente, não é?